Música O artesanato ultrapassa gerações. Aqui na cidade, essa arte vem mudando a vida de muitos picoenses, como é o caso da dona Núbia, artesã há mais de nove anos. O despertar começou há nove anos atrás, quando eu tive um problema de saúde. Eu trabalhava no setor de autopeças e tive que me ausentar do trabalho. E durante esse período, eu fui ver no artesanato uma coisa que eu achei muito linda, que eu achava interessante, e eu comecei a fazer. E nisso foi despertando o interesse pelo artesanato. E aí eu achei uma revista e eu disse, eu vou fazer isso aqui. E fui correr atrás de aprender, de desenvolver, me capacitar. E quando eu me deparei, eu vi que aquilo dali era um ramo de negócio, além de ser uma coisa muito bonita, o trabalho do artesanato. Eu e eu vi uma oportunidade de trabalho, saí do trabalho formal e vim trabalhar na minha casa, no conforto da minha casa, com o que eu gosto. Porque não tem coisa melhor de você pegar um pedaço de retalho, você começa a costurar dali, e é uma coisa que ele praticamente cria vida. Núbia vem se dedicando cada vez mais ao artesanato. Ela confecciona bonecas de pano, lembrancinhas, caixinhas para decoração e ainda desenvolve bordados em algumas de suas peças. São peças que você faz personalizadas, exclusivamente para quem quer. Núbia, eu quero uma boneca assim, assim, como agora eu tenho uma boneca negra que uma pessoa me pediu. Núbia, eu quero uma negra. E a boneca está ali, com o nome da pessoa. Então, assim, é um trabalho que você faz com amor e é diferenciado do que você chegar lá numa loja e uma coisa que é feita em setor industrial só por produção. Aqui não, aqui a gente trabalha com o tempo, dedicação, a escolha do tecido, o tempo certo. Não adianta acelerar, porque com artesanato não adianta acelerar. Então, assim, o nosso trabalho, eu acho, é uma obra-prima. A arte de Núbia vem atraindo a atenção do público, que tem convidado a artesã para ministrar oficinas. Nos cursos, ela repassa técnicas e mostra como o seu trabalho é feito. Inclusive, agora, no final do mês, eu fui convidada a dar uma aula de artesanato com reciclagem para alguns universitários da Universidade Federal. E nós vamos fazer esse trabalho com toda alegria, uma forma também de a gente divulgar o nosso trabalho. E espero que venha cada dia mais crescer, divulgar, as pessoas valorizar. Esse é o nosso empenho em trabalhar e desenvolver mais o nosso trabalho. O artesanato local pode ser uma grande contribuição para o desenvolvimento da cultura e do setor econômico, mas ainda há pouca valorização. Segundo a artesã, uma das maiores dificuldades é a falta de reconhecimento. Uma coisa que eu queria frisar é a questão dos lojistas de Picos. Nós temos muito, muito material aqui que poderia ser vendido aqui, comprado aqui, valorizando os artesãos do local, muitos traz de fora, como eu já fui em lojas e já me disseram, não, eu preciso, eu preciso de certificado do Inmetro. Aí você pega uma peça, você vê, só tem nome, só tem marca. E nós não, nós trabalhamos ali, vendo o que está soltando, se tem alguma peça perfurando, bem costurada. Então valorizem mais o nosso trabalho. Nós expomos ali no centro administrativo, poucas pessoas têm nos visitado, pessoas que têm interesse em comprar o nosso produto, nós somos visitados, mas pessoas que têm aquela capacidade de comprar o nosso produto para revenda, tem aparecido poucos. Então valorizem mais o trabalho nosso, nos visitem, comprem nossos produtos, porque ninguém está ali, como é que se, muitas vezes, olha para a gente e acha gente que não tem qualificação. É uma dona de casa que não soube fazer nada, foi fazer artesanato. Não, tem pessoas qualificadas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto